É uma alegria muito grande votar a Juiz de Fora, principalmente do clube lutador, alto pela paz. Eu lembro que na época estava, assim falo agora, da terceira divisão, primeira mesmo. Notou, passou na segunda, ficou mais um ano, ganhou a segunda também, e hoje em dia é da primeira divisão. E como o presidente falou, poxa, o nosso objetivo era permanecer na divisão principal do futebol mineiro. Gente, futebol mineiro é uma coisa muito grande no país, gente. Entendeu? E o Tupinamado hoje em dia pertence à primeira divisão. Só que, como o presidente falou, como o senhor Cláudio falou, já estão querendo mais. É importante essa ambição. E se eu vim para cá, primeiro fui para conhecer a cidade, segundo, por agradecimento ao convite do presidente, do Cláudio e do Alberto Simão, que foi que me ligou. Eu tenho um compromisso futuro, tenho, mas esse objetivo agora está muito próximo. E eu vou fazer, se Deus quiser, esses dois jogos e espero ir para outra fase, já nas quartas de final, para levar o nome, tanto do Tupinamado, como o nome da cidade, do Júlio de Fora, e como o nome dos torcedores a um patamar cada vez mais alto. Fiquei muito feliz na minha apresentação dos atletas, comentando com eles que eles fazem a diferença. Nós todos aqui temos uma importância, mas quem nos traz felicidade são os atletas. E, por conseguinte, os atletas, levando felicidade, faz com que os torcedores vibrem, que os torcedores apoiem. Então, nós vamos jogar para os torcedores. Nós vamos jogar com coração, com determinação. Nós queremos que a diretoria do Tupinamais fique satisfeita. Não com o meu trabalho propriamente dito. Os jogadores têm que fazer a diferença. Eu simplesmente, juntamente com a comissão técnica, seremos somente peça de apoio. Nós vamos tentar fazer o melhor possível. E eu estava comentando que coisa maravilhosa. Por exemplo, na época em que eu trabalhei no Real Madrid, eu trabalhei com o Zidane, com o Ronaldo do Fenômeno, com o Roberto Carlos, com o Becker. Era uma inteligência monstruosa dentro de campo, além da técnica. Tanto os jogadores que eu trabalhei jovens aqui no Brasil, Hoje em dia, a seleção brasileira, Thiago Silva, é inovindo. O Fluminense, era a reserva do Fluminense. Wagner Love com 16 anos. Todos os jogadores que passaram por seleção. Seleção nossa de base, campeã do mundo, em Dubai, em 2003. Felipe Neto, Adair Hilton, o Wagner, o Diego Souza, o Glander, e diversos jogadores que foram para a Europa e se tornaram grandes jogadores. Por que que aqui, os jogadores experientes não podem ajudar os mais jovens também a conquistar o espaço? Então, o trabalho aqui vai ser muito bonito. Simples, simples. Pés do chão, degrau por degrau. Mas, quando terminar a competição, se Deus quiser, nós vamos ver o Tupinambás em uma posição muito elevada. Esse é o meu objetivo, se Deus quiser. E agradeço a Deus demais por tudo que Ele me dá na vida e, principalmente, por ter me dado essa oportunidade, juntamente com meus amigos aqui do Colômbia, voltar para a cidade e assumir o Tupinambás. Obrigado. Tem umas perguntas que podemos fazer? Estão todos prontos aí? Ok. Eu vou trabalhar vocês, se eu fosse gravar. Ele é mais... está gravando já? Está tranquilo? Não, acho que está. Eu precisaria. Só para a questão de sonoras mesmo. Ok? Ok? Tranquilo, gente? Pode ir? Pode ir? Vamos lá? Paulo, inicialmente, bem-vindo de volta à cidade, né? A Juiz de Fora. Eu queria te fazer uma pergunta. O que te move, né? Você tem um currículo que te precede. Desde os tempos que você acertou com o Tupin, a gente sabia desse currículo e agora você retorna. E, mesmo assim, por que você aceitou o desafio? Qual é o teu objetivo? Que fala um pouquinho mais o que te moveu a aceitar o convite do Maeta. Olha, primeiramente, obrigado. Eu acho que eu voltei melhor do que antes. Eu volto mais experiente, com mais vontade. A gente, eu fiz 62 anos, sendo 42 como treinador profissional. Doze países. É muita coisa. E eu volto melhor. Cada ano eu me sinto melhor. E não é porque a gente tem problema de saúde. Eu tive problema de câncer de pele aqui no rosto. Fumo melanoma perigoso. A cirurgia me curou. Tive um infarto ano passado. Coloquei um stent na coronária. E agora eu estou com uma costela fraturada num jogo de Masters. De Campeonato de São Paulo de Masters. Numa jogada, até que eu fiz um gol maravilhoso, numa cobrança de falta que eu sofri. Mas eu estou com a costela fraturada. Durante um mês, um mês e meio, eu tenho que me segurar. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus que tudo isso, Ele faz com que eu passe por essas dificuldades. Então eu me sinto cada vez melhor. E esse trabalho aqui no Pina Baix vai ser um degrau maravilhoso que eu tenho que alcançar. Nessas duas partidas, em conjunto com os atletas, torcida e principalmente com a diretoria, fazer com que a gente possa levar o Pina Baix para o passo seguinte. Aí eu vou dizer, valeu. O dia que eu sair do Pina Baix, eu vou sair ainda melhor. E quando eu voltar no outro futuro, eu vou voltar ainda melhor. Porque a vida é isso. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Paulo, bem-vindo de volta à cidade. Em 2014, em Santa Terezinha, no comando do Tupi, você viveu um momento, chegou no Tupi, o Tupi tinha um jogo da Copa do Brasil contra o Juazeiro, ainda tinha quatro jogos do Campeonato Mineiro. O Tupi buscava uma semifinal no Campeonato Mineiro e conseguiu vencer o jogo contra o Juazeiro pela Copa do Brasil. Você vê semelhanças nesses momentos, já que você vem para o Tupi Nambás também em uma reta final de Campeonato Estadual? Boa lembrança, boa lembrança. Gostei da lembrança, é verdade. São desafios que acontecem a cada momento. Futebol não é receita de bolo. Você não pode dizer que, teoricamente, o sistema que eu utilizava naquela época será o mínimo de agora. Depende da característica dos jogadores. E os jogadores são diferentes. se bem que alguns jogadores que jogaram comigo naquela época. Então, parece até que o momento é igual. Mas isso já, aí a gente usa a experiência que teve naquele tempo, naqueles anos, naquele ano, por exemplo, e tenta fazer com que agora seja melhor ainda. Mas desafio, a gente nasceu para passar com o desafio. Eu, pessoalmente, com meus problemas da idade, físico, mas estou mais ativo do que nunca. Então, é um desafio que eu estou passando. Por que o Tupinambás não vai passar esse grande desafio? Vamos lá, vamos seguir. Paulo, o que o Tupinambás precisa nesses dois jogos para poder manter o desempenho e conseguir agarrar essa vaga, a classificação, essa caldense fora e o atlético aqui? Perfeito. A minha filosofia é a de equilíbrio. Equilíbrio. A equipe tem que ser ofensiva, defensiva, mas, acima de tudo, equilibrada. Não podemos, por exemplo, defender de uma maneira que a gente esqueça o ataque. E também não podemos colocar uma equipe que somente pense no ataque e esqueça a retaguarda. Então, o grande segredo é montar jogadores, estrutura, filosofia, que a equipe seja equilibrada em todos os setores. Se isso acontecer, você pode ter certeza, o torcedor vai notar e o torcedor vai jogar junto. Porque está vendo que o Tupinambás está tendo uma certa dominância na partida, jogando bem, os jogadores alegres, os jogadores com raça, com espírito, com coração, com qualidade, o torcedor vibra e, com isso, empurra o time à vitória. E é aí que eu espero um jogo difícil, quando a Calvesse, lá em Poço de Cal, e, claro, quanto atletico aqui, mas já tem muita sorte, quanto os grandes, com o Rio Mineto, quem sabe, a gente não repete a mesma coisa. Paulo, você teve uma primeira conversa com eles ali, né? O que o senhor observou? O que vai começar? Como vai começar? O que foi dito naquela conversa? Os mais experientes já me conheciam, né? Os mais jovens estavam meio atônitos, né? Querendo saber, nossa, como é que deve ter sido trabalhar com os internos? Então, os jovens vão questionar, pode ter certeza. Se os jovens apresentarem maturidade, independente da idade, e futebol, o Pui vai estar satisfeito, porque os jogadores experientes vão carregar. Se os jovens conseguirem seguir na mesma pegada dos jogadores experientes, você vai ter uma equipe fantástica. Paulo, você trabalhou, você disse que já trabalhou com alguns jogadores em 2014, curiosamente, você trabalhou com o Ademilson e o Nubil Flávio, né? Que tem sido utilizados, haviam, viam sendo utilizados, sob o comando do Felipe Surian, ex-treinador do Pinambas, na equipe principal. O Nubil Flávio acabou de chegar, mas o Ademilson conseguiu a titularidade. A dupla que foi utilizada no Campeonato Mineiro de 2014 já te conhece muito bem agora, em 2019. Isso pode facilitar essa sua chegada, de alguma forma? Já chegou a conversar com os dois? Olha, eu só dei boas-vindas a eles. Claro, são amigos de alguns anos atrás, jogadores que eu respeito pelo profissionalismo e pela qualidade. O que eles poderão me ajudar é exatamente um detalhe, uma conversa, o que eles sabem, mais ou menos, da minha maneira de ser, da minha característica. Os outros vão observar muito. Eu quero que a minha equipe tenha jogadores, treinadores dentro de campo. Que os jogadores saibam como ajudar a nós de fora, dentro de campo. Conversando, dando ideia. Esqueceu de fazer isso, vem, me ajuda aqui, fecha aqui, vamos comigo. Então, os jogadores que comentam o jogo. Você imagina, quando eu trabalhei nas grandes equipes, por exemplo, o entendimento dentro de campo, tanto visual, um simples olhar, você sabe o que eu estou querendo dizer para você. Dentro de jogadores, e logicamente nós de fora, treinadores, os jogadores, não podemos é comprometer, não podemos é atrapalhar. Nós temos que dar alguns detalhes que eles não estão observando, que eles não estão executando, por isso que é o nosso trabalho. Mas a importância maior são os atletas. Os atletas estando bem, fazem a torcida estar bem. A torcida e os atletas estarem bem, fazem a diretoria estar bem. Então, quando eu falo diretoria, eu sou um técnico para todos. Isso é uma equipe de trabalho. Ok?